Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui na Monstra e Concurso Professor Leandro com vocês aqui Hoje nós vamos falar pra você aí que vai participar ou que está preencheando uma vaga aí no concurso para a Guarda Municipal de Uberaba Nós vamos trazer aqui o regulamento ético-disciplinar da Guarda Municipal de Uberaba Vamos dar umas pinceladas e algumas coisas aqui pra você poder ficar por dentro desse material aí que vai cair na sua prova Beleza? Mas antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal Ative o sininho da notificação Curta o vídeo, deixe seu comentário que é muito importante pra nós Seja ele qual for, pergunta, sugestão, crítica, beleza? Elogio, será muito bem-vindo o seu comentário aí, tá bom? Muito importante pra nós www.monsterflix.com.br Plataforma da Monstra disponível pra você ficar por dentro de todo o material de todo o conteúdo que a Monstra disponibiliza aí para os seus alunos e convidar você para ser o nosso aluno, é claro, né? Aqui tem a melhor equipe de professores destinada a promover aí o seu ingresso nas atividades públicas de área de segurança pública de todo o Brasil, né? Os concursos que estão rolando por aí, você vai ficar por dentro aí na Monstra, Erflix, tá bom? E sendo nosso aluno, vai ficar aí com os melhores professores modéstia à parte, estão me incluindo, né? Mas tem professores de alto gabarito aqui para fazer o melhor para o nosso aluno, pra você e também quem vê nossas dicas aqui no YouTube Beleza, professor? Beleza, pessoal? Arroba professoreando.pp é nosso Instagram Isso mesmo, arroba professoreando.pp é nosso Instagram Você pode estar acessando depois da aula Se você ainda tiver dúvidas, pode nos chamar lá Nos adicione, não seja nosso amigo Troque likes, né? O siga, muito melhor dizendo, né? E deixa sua pergunta lá no direct, a gente que responde Beleza, pessoal? É isso aí Vamos para a aula porque o tempo não para, meu amigo E aqui eu trouxe toda a legislação Mas eu vou pincelar algumas coisas Claro, não vou ficar lendo aqui todo o conteúdo para vocês Nós vamos pincelar aí sobre o que trata o regulamento ético-disciplinar da Guada Civil da Guada Municipal de Uberaba Que é o decreto 945 de 2017 Beleza? Então, esse regulamento Ela tem por finalidade especificar e classificar transgressões disciplinares Então, ponto importante aqui Vocês vão ouvir falar aí muito sobre transgressões disciplinares Tá bom? E vai estabelecer normas A aplicação de punições Classificação de comportamento do servidor E recursos Então, meu amigo Você que vai entrar para a Guada Municipal de Uberaba É Esse código aqui De regulamento ético Ele vai tratar de transgressão Punição Classificação do seu comportamento Quanto Pertencente à Guarda Municipal Beleza? Aqui a Taquara vai rachar para o lado do caboclo A civilidade e a paz E a educação Demonstrações de camaradagem Cortesia e consideração Obrigatória entre os guardas municipais Deve ser estendida Aos militares Das forças armadas A polícia militar E outras corporações Então, a demonstração de camaradagem Cortesia e consideração Obrigatória entre os guardas municipais Deve ser estendida Aí as forças militares Outras instituições de segurança pública Eu tenho uma leve impressão Que esse regulamento aqui Teve composição de militares Escrevendo Porque tem muita coisa aqui Do meio De outros regulamentos militares Princípios gerais Da hierarquia e disciplina Então, a gente tem que a hierarquia É a ordenação da autoridade Em níveis diferentes Estabelecida em uma escala Com alguns Em relação aos outros São considerados superiores Subordinados Aquela frase Manda quem pode Obedece Quem entende o juízo São superiores Em razão do cargo Ainda que não pertencentes A carreira da guarda municipal Prefeito Chefe de executivo Óbvio Secretário Quem subordina A guarda municipal Corregedor Comandante Subcomandante Da guarda municipal Inspetores E subinspetores Então, aqui Eu já tenho Uma escala hierárquica Prefeito Chefe maior Secretário Corregedor Comandante Subcomandante Da guarda municipal Inspetores E subinspetores Ok? Então, para começar A hierarquia Segue essa escala Hierárquica A hierarquia O superior hierárquico Vai transmitir ordens Vai fiscalizar Decidir em relação Ao subordinado E aplicar apenas disciplinares Previstas nesse regulamento O ordenamento Hierárquico Da guarda municipal Compreende Quatro categorias Funcionais Categoria de Inspetor Subspetor Guarda municipal E o preparatório Que é o aluno Da guarda Então, você tem O inspetor Que é o Aqui, inclusive Na escala hierárquica Ele está ali Abaixo do comandante Da guarda Então, é aquele Que vai estar ali Direto com a tropa Ok? Você tem O subinspetor Que é o auxiliar O guarda municipal Que é aquele O operacional E o aluno Guarda Que é aquele Que está em curso De formação Que é você Que está vendo Essa aula aqui E vai gabaritar A prova E vai estar Na guarda municipal A precedência hierárquica Salvo nos casos Que se refere Para o primeiro É regulada Pelos cargos Na igualdade de cargos Terá precedência hierárquica O mais antigo no cargo Então, se for o mesmo cargo O mais antigo Quem entrou primeiro Tem dois inspetores lá O que entrou primeiro É superior Ao que entrou depois O mais antigo No cargo anterior O mais antigo Na guarda municipal E o de maior idade Então, você tem O mais antigo No cargo Às vezes o cara Deu paridade Nisso aqui O mais antigo No cargo anterior De sub-inspetor Deu paridade Nisso aqui Quem entrou primeiro Na guarda Deu paridade Nisso aqui O maior idade Beleza? O mais velho Manda A disciplina É rigorosa Observância Então, a gente falou Sobre a hierarquia E a disciplina É a observância À As leis Às normas Decretos E tal Manifestações Essenciais Disciplina Correção Correção de atitudes Pronto-obediência Às ordens Dos superiores Heráxicos Dedicação integral Do serviço Rigorosa observância Das prescrições Regulamentares Colaboração espontânea Disciplina coletiva A disciplina O respeito A hierarquia Deve ser mantido Permanentemente Pelos servidores Da guarda municipal As ordens Devem ser Prontamente Obedecidas Cabendo O superior A inteira responsabilidade Pelas ordens De emitir E pelas consequências Que dela adivinem É claro que A ordem legal Não cumpre Porque quando você Não cumpre A ordem legal Você está aqui Olha Observando O acatamento Integral Da lei Então Ilegal Não Você não cumpre Ok? Ilegal Não cumpre A ordem legal Não se cumpre Por quê? Quando você não cumpre Uma ordem legal Você está Obedecendo A disciplina Ok? Os deveres Da guarda municipal Vem aqui São trazidos No artigo 7 Claro Eu não vou ler aqui Mas é importante Que você que esteja Acompanhando O seu material Você procurar Entender todos os deveres Estar sempre pronto Para atender as exigências Dedicar os exercícios do cargo Praticar com galhardia Os deveres Cívicos Cumprir Fazer cumprir Os preconceitos Os preceitos legais E disciplinares Enfim Todos os deveres Pertinentes Que vão reger Ao guarda municipal Quando o guarda municipal Deixar De cumprir Um desses deveres Ele vai ser enquadrado Possivelmente Em um ilícito Administrativo Dentro da guarda municipal Vai gerar uma transgressão Enfim É importante Que você esteja por dentro Sabendo Dos deveres Vou trazer todos Ler aqui São Mais de 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 40 Deveres Enfim Nós vamos ficar lendo aqui O período todo Da dica Então Nós temos aqui No artigo Sétimo Constitui os deveres Ok Além daqueles Que são previstos No artigo 149 Da lei complementar 392 De 2008 Tá bom Que é o estatuto Servidores públicos Municipais Que lá também Como a guarda municipal Pertence ao quadro Servidores públicos Municipais Ele vai cumprir Esses deveres Aqui também Além desse Do Regulamento ético Ok Então estará sujeito Ao regulamento ético Todos os integrantes Da guarda municipal Os integrantes Da guarda municipal Serão subordinados A disciplina básica Onde qualquer Que exerça Suas atividades Sujeitando-se As normas Dos órgãos Ou desenvolverem Suas atividades Desde que essa Não conflite com a guarda Que são soberanas Proibição do uso Uniforme O comandante da guarda Municipal Proibirá o uso Uniforme Ao integrante Que estiver Disciplinarmente Afastado do cargo Por recomendação Da junta médica Municipal Fica vedado Todo servidor Integrante do Curto da guarda O uso Uniforme Quando na inatividade Ok E aí nós já vamos Entrar nas transgressões Que aí é o Foco direto Aqui como foi dito Lá no início Do regulamento Ok Que tem a finalidade Especificar e classificar As transgressões disciplinares Além de estabelecer As normas de aplicação De punição Então vamos lá Transgressão disciplinar É toda aquela Violação dos princípios Da ética Dos deveres Que nós passamos ali Das obrigações Dos servidores De integrantes Do corpo da guarda Ok Qualquer omissão Ou ação contrária Os preceitos Institutos de lei Transgressões disciplinares Todas as ações Ou omissões contrárias Da disciplina Especificadas No artigo 22 Do parágrafo 1º Artigo 24 Parágrafo 1º Artigo 25 Parágrafo 1º Artigo 26 Parágrafo 1º 27 28 De este regulamento Todas as ações Ou omissões Ou atos São especificadas Nesse regulamento Que afetem A honra pessoal O decoro da classe E outras prescrições Em lei Bem como aquelas Praticadas contra as regras E ordens de serviços Estabelecidos Por autoridade competente As transgressões disciplinares Segundo sua intensidade São classificadas Em leves Médios E graves Tá bom Então Nós vamos Ter aí Três tipos De transgressões Levas Médios E graves O julgamento Das transgressões disciplinares Deve ser precedido Por exame E de uma análise Que considere Antecedentes Do transgressor As causas Que determinaram A natureza Dos fatos Ou dos atos Que envolveram As consequências Que dela Posso advir No julgamento Das transgressões disciplinares Podem ser levantadas As causas Que justifiquem A falta Ou circunstâncias Atenuantes E agravantes São causas De justificação Das transgressões disciplinares Motivos de força maior Plenamente comprovado Justificado Terem sido cometidos Na prática De ação meritória No interesse Do serviço Ou da ordem pública Terem sido cometidos Em legítima defesa Própria Ou de outro Que é excludente E licitude É no caso Que vai ser Como excludente De transgressão disciplinar São circunstâncias Que atenuam Essas transgressões No comportamento Tendo visto histórico Funcional Relevância Do serviço prestado Quando elas são cometidas Para evitar Um mal maior Falta de prática Do serviço Terem sido cometidas Em defesa própria De seus direitos Ou de outro Desde que não constituam Causas de justificação As que agravam Já o mau comportamento Com base No histórico funcional Prática simultânea Ou conexão De duas ou mais Transgressões Reicidência Mesmo quando o transgressor Tenha sido punido Verbalmente Colude Duas pessoas ou mais Terem sido praticadas Durante o serviço Terem sido cometidas Em presença De subordinados Ter abusado O transgressor De sua autoridade Hierárquica Terem sido cometidas Em presença De público Ou em formatura E terem sido praticadas Com premeditação Então são circunstâncias Que vão agravar Essa transgressão E eu tenho como penalidade Repreensão Suspensão Demissão Destituição De cargo De provimento Em comissão Ou função De confiança Caçação De aposentadoria E disponibilidade Ok Então essas são As penalidades Suspensão Repreensão Aliás Na ordem Repreensão Suspensão Demissão Destituição De cargo Provimento Em comissão Ou função De confiança Caçação De aposentadoria Ou disponibilidade São as possíveis Penalidades Então vai caber A chefe imediata Do guarda municipal Promover as medidas De controle E monitoramento Do seu desempenho No exercício Das atribuições Do cargo Visando a efetividade Produtividade E eficiência Do serviço público Racionalizando O serviço E implementando Medidas Corretivas Pedagógicas Internas E aplicando A advertência Pedagógica Visando Ao aperfeiçoamento Profissional Tá bom A repreensão É a forma Mais branda De punir Consiste Em uma demonstração Feita por escritor Transgessor Podendo ser feita Em caráter Reservado Ou ostensivo Quando ostensivo Vai ser na presença Superiores Ou no círculo De seus pares A repreensão Deverá constar Na ficha funcional Do punido Então fica lá Na ficha Até para Quando for consultar Novamente Histórico funcional Vai estar lá O registro Dessa punição Então Onde que vai ter A repreensão Aplicada Quando ele apresentar Para o serviço Fora do horário Fora da sua escala Ou deixá-la Antes do horário previsto Omitir Ou retardar Comunicações De residência Omitir em ocorrência Ou qualquer documento Dados indispensáveis Ao esclarecimento Do fato tratado Usar uniforme Ou equipamento Em desacordo Com as normas Regulamentares Usar termos Descortês Com o subordinado Igual Ou ao público Em geral Usar uniforme Com insígnios Não regulamentares Procurar resolver Assuntos referentes Ao serviço Que não seja De sua alçada Usar termos De gíria Em documentação Oficial Tratado com o público Ou com o integrante Da guarda municipal Retirar sem permissão Objeto Ou documento Existente De repartição Que não esteja Sobre a sua responsabilidade Frequentar Portar Sem compostura Em lugar público Deixar De verificar Antecipadamente Em escala de serviço Deixar Deixar De conduzir Consigo A identidade Funcional Deixar De apresentar Se a corporação Estando de folga Quando convocado Na iminente Calamidade pública Ou perturbação Da ordem pública Deixar De comunicar A quem De direito Transgressões Disciplinares Que tenha Conhecimento Cometidos Por subordinados Cantar Assobiar Ou fazer ruído Em lugar Ou ocasião Que esteja exigido Silêncio Deixar De portar No lugar Previsto Uniforme Cadastro De identificação Do instintivo Adentrar Independência Da corporação Onde a entrada Seja proibida Apresentar Se uniformizado Em público Com costelas Com costeletas Cavanhaque Barba Ou bigode Em se tratando De igual Do sexo masculino E o cabelo Deverá ser curto E a do sexo feminino Deverão usar Cabelos Presos Apresentar Se uniformizado Em público Com uniforme Cujo Ou em desagradura Carvalinho Portando Cestas Sacolas Volumes Trajando Viajar Sentado Estando uniformizado Em veículos de transporte coletivo Quando haja Em pé Idosos Mulheres grados Crianças de colo Enfermo Pessoas portadoras De defeito físico Visível Afastar-se Do posto Apresentar Comunicação Ou queixa Sem fundamento Deixar de comunicar O endereço Onde reside Atrasar Sem motivo Justificado Entrega Entrega de objetos Achados Ou apreendidos Concorrer Para que o superior Trate inadequadamente Ou com intimidade Subordinada Concorrer Para discórdia Desavença Contrair Contrariar as regras de trânsito Apresentar-se Desenformizado Mal uniformizado Ou com uniforme alterado Deixar de atender Reclamação justa De subordinado Deixar de tomar providência Contra qualquer servidor Deixar deliberadamente De corresponder Cumprimento descoordinado Deixar de comunicar Ao superior imediato Em tempo hábil As ordens Que tiver recebido Estragos Ou extravídeo Equipamento Armamento Uniforme Material e tal Deixar de registrar Telefonemas Ou comunicações Que receber Falta de serviço As ordens Ou recomendações A cargas E descargas De material As pés E equipamentos Distribuídos E recolhidos Enfim Aqui nós temos Também uma série De coisas Que vão Se sustentar Na repreensão Escrita E aí vem aqui Repreensão Para a primeira Reincidência Aplica-se Desculpa Para a primeira Transição disciplinar Cometida Prevista nesse artigo Aplica a pena De repreensão Para a primeira Reincidência Aplica a pena De suspensão De um dia Para a segunda Reincidência Aplica a pena De suspensão De dois dias Até no máximo Trinta dias Respeitando sempre As circunstâncias Atenuantes E agravantes Então nós vimos aí Que são muitas Muitas transgressões Que vem Para a penalidade Repreensão Beleza? Então vamos ficar atentos aí E dar uma polida Nessas 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 Possíveis cometimentos De penas De atos Que vem Seja na pena De repreensão Tranquilo? Então vamos seguir Seguindo As transgressões disciplinares Que culminam A pena de suspensão E numeram Na ordem progressiva De sua gravidade E classificam Em quatro grupos Então nós temos Quatro grupos Que vão Ter De forma Progressiva A gravidade Para a pena de suspensão Então eu tenho As penas Do primeiro grupo Que vem Tendo suspensão De um a cinco dias São transgressões Plinadas Do primeiro grupo Vai deixar De assumir A responsabilidade De seus atos De dirigir Veículo impudentemente Vender Ceder Doar E emprestar Peças Uniforme Qualquer material Pertencente A corporação Revelar A falta De compostura Atitudes Ou gestos E por aí Vai também Uma série De Situações Que vão culminar Nessa pena de suspensão Que vai Ensejar Um a cinco dias Que é a primeira Primeira A pena de primeira Transgressão Que são transgressões disciplinares De primeiro grupo Aliás Né Quando uniformizado Não está de servido Frequentar Atitude de lazer Então uniformizado Você não pode entrar Na boate Cais de prostituição Bares Suspeitos Clubes Cateados Salão de bilhar Locais que realizam Corrida de cavalo E etc Ok E aí São Bem também Extensos As Proibições Aqui Que vão Ensejar Em suspensão De um a cinco dias Aí eu tenho As transgressões Disciplinares Do segundo grupo Que apenas São de seis A dez dias Introduzir Distribuir Ou tentar fazê-lo Independência Da corporação Em lugar público Estampas E publicações Que atentem Contra a disciplina Ou a moral Ofender o subordinado Igual ao superior Com palavras ou gestos Introduzir Ou tentar introduzir Independência Da guarda municipal Ou ter repartição Pública Material inflamável Explosivo Sem permissão Superior Vender arma Munição Particular Ou servir De intermediário Promover Desordem Enfim Também Tem uma série Aqui De Menor Um pouco De proibições Aqui Que vão Ensejar Nas transgressões Disciplinares Do segundo grupo E eu tenho Também A do terceiro grupo Que vai ser de 11 a 20 dias O primeiro grupo Eu tenho Que é de 1 a 5 dias A suspensão No segundo grupo Eu tenho De 6 a 10 dias A suspensão A pena de suspensão No terceiro grupo De 11 a 20 dias Que é Recusar-se Obstinadamente A cumprir Ordem legal Dado por autoridade Competente Censurar Por qualquer E-mail Comunicação Falar do escrito Atos De autoridade Constituídos Superiores Gerais Ou criticar O ato De administração Pública Perder Dinheiro Empréstimo Ou aceitar Empréstimo Ou qualquer Outro benefício A pessoa Que trate De interesse Da repartição Esteja sujeito A sua fiscalização Seja seu superior Hierárquico Ou seja Seja seu subordinado E aí Vem também As transgressões Disciplinares Do quarto grupo Que é A pena de suspensão De 21 a 90 dias Então a gente pode observar Que as As penas Do primeiro grupo Para o segundo Para o terceiro Elas aumentam De acordo Com a que A gravidade Dos atos praticados Também Eles vão Progredindo A gente pode ver A gente pode ver Que olha Apresentado Publicamente Visível Em estado De embriaguez Estando Uniformizado Ou trajado Civilmente Ameaçar Por palavras Ou gestos Direto Indiretamente Superior Hierárquico Então aqui A gente vê Que a gravidade Da ação Cometida Pelo guarda Municipal Ela vai Progredindo E dessa forma A pena Que a ele Foi imposta Também Lembrando Que toda A penalidade Vai passar Por um processo Administrativo É claro Ele não vai ser Pulido Simplesmente Por ser pulido Vai passar Por um processo Administrativo Para que essa Punição Venha valer Havendo Reincidência De transgressão Disciplinar Prevista Neste artigo A pena Combinada Não poderá Ser inferior A pena Aplicada De punição Anterior Na segunda Reincidência A pena Combinada Será de 90 Diz Beleza E aí a gente Entra na pena De demissão A demissão É previda No artigo 161 Da lei Municipal Que é o Estatuto Do servidor Faltar O serviço Por mais De 30 Diz Consecutivo Sem motivo Justificável Faltar O serviço Sem motivo Justificável Por mais 60 dias Interpolados Durante o Período De 12 Meses Acumular De forma Ilista Carga Emprego Função Pública Salvo Nos casos Disposto Na Constituição Federal Ingressar Ou guarda Em histórico De mau Comportamento Antes de Completar Estágio Probatório Que é De 3 Anos Praticar Ato Desregramento Público Escandaloso De vícios De jogos Proibidos Praticar Crime Contra Administração Pública Fé Pública Ou prevista Nas leis A segurança E ordem Pública Revelar Segredos Que tenha Conhecimento Em razão Do cargo Desde que O faça Dolosamente Com prejuízo Para a prefeitura Ou particular Lesar Os cofres Públicos Ou dilapidar O patrimônio Público Receber Ou solicitar Propina Comissões Vontagens De qualquer Espécie Exercer Advocacia Administrativa Trazer Consigo Fazer O uso Traficar Introduzir Ou facilitar A introdução Na corporação De substâncias Tóxicas Ou entorpecentes Então aqui Nós temos Caso de Demissão Beleza A aplicação Da pena Compreende A descrição Claro e Precisa Dos far Circunstâncias Que determina A transgressão De se plenar O enquadramento Da punição E a decorrente Publicação No quadro de aviso Da guarda municipal A competência Para aplicar As prescrições Contidas Nesse regulamento É conferida Ao cargo E não ao grau Hierárquico São competências Para aplicação Da pena O chefe Do poder Executivo As de demissão Caçação Disponibilidade De aposentadoria Destituição De cargo Provimento Em comissão O secretário Ou corregidor Em se tratando De repreensão E suspensão De até 90 dias E o comandante Ou subcomandante Da guarda municipal Quanto se tratar De advertência Pedagógica Na aplicação Da pena Serão mencionadas A autoridade Que aplicou A competência Legal Para sua aplicação A transgressão Disciplinar Cometida Em termos Precisos E sintéticos A natureza Da pena E o número De dias Quando se tratar Da suspensão O nome Do punido Número Registro Funcional E nível Capitulação Legal Em que incidiu A transgressor A classificação Do comportamento Em que o CVD Permaneça Ou ingresse Do cumprimento Das penas As penalidades Serão cumpridas A partir da data Que delas O punido Tomar conhecimento Através da publicação Do código de aviso Da guarda municipal Encontrando-se O punido Suspenso A penalidade Será cumprida Contada a data Em que se concluir A penalidade anterior Encontrando-se O punido Afastado legalmente A penalidade Será cumprida A partir da data Em que este Reassumir o serviço E aí a gente entra Na classificação Agora de comportamento Beleza pessoal Então nós temos Que o comportamento Do servidor Espere em seu procedimento Civil dentro Da corporação Sob o ponto de vista Disciplinar Então será classificado Em bom Em ótimo Bom Ou regular Ótimo é quando No período de dois anos Não haja sofrido Qualquer punição Bom quando No período de um ano Haja sofrido repreensão Ou no somatório De até três dias De suspensão Regular Quando no período De um ano Haja sofrido Somatório De até quatro De Até quatro Até quinze dias De suspensão Mal Quando no período De um ano Efetivo exercício Tenha sofrido Somatório De mais de quinze Dias de suspensão Bastará uma repreensão Além dos limites Determinados Nesse artigo Para alterar A categoria De comportamento Então Veja bem que No somatório De três dias De suspensão Sempre no período De ano Três dias De suspensão Ótimo quando Não tem nenhuma Quando tem três Dias de suspensão Bom Regular De quatro a quinze Mal É quando É sofrido De quinze Acima de quinze dias De suspensão Ou seja O cara tomou Uma repreensão Ele já não é Considerado mais Ótimo Ou seja Bastará uma repreensão Além dos limites Determinados Nesse artigo Para alterar A categoria Do comportamento A contagem De tempo Para melhoria Do comportamento Começará A partir da data Em que se encerrar O cumprimento Da última punição As licenças Ou quaisquer Afastamento Do exercício Legalmente autorizados Por prazo superior A trinta dias Consecutivos Ou não Entrarão No computo Dos períodos Que tratam Os exercícios De um a quinto Do artigo Trinta e quatro Apresentação De recurso Apresentar a defesa Disciplinar É o direito Concedido ao integrante Da guarda municipal Que se julgue Ou julgue subordinado Seu prejudicado Ofendido Injustiçado Por superior Hierárquia Na esfera disciplinar São recursos disciplinários Reconsideração De ato E representação A reconsideração De ato É recurso Interposto Mediante requerimento Pelo qual O integrante Da guarda municipal Que se julgue Ou julgue subordinado Seu prejudicado Ofendido Injustiçado Solicita a autoridade Que praticou o ato O reexame Da sua decisão E a posterior Consideração Reconsideração Do ato O pedido De reconsideração De ato Deve ser encaminhado Através da autoridade A que o requerente Vê diretamente Subordinado No prazo De três dias Após o conhecimento Oficial Da pena Então tem dois tipos De recurso Reconsideração De ato E representação Aqui a gente Tratou De um Então a autoridade Ela tem cinco dias Para publicar O quadro de aviso Essa reconsideração A representação É o recurso disciplinar Normalmente redigido Em forma de ofício Interposto Por autoridade Que julgue subordinado Seu está sendo Vítima de justiça Ou prejudicado Em seus direitos Por ato De autoridade superior A representação Só é cabível Após o pedido De reconsideração De o ato Ter sido solucionado E publicado No quadro de aviso Da guarda municipal Representação Deve ser feita Dentro do prazo De cinco dias Usa contada A ciência Da solução Da reconsideração Do ato Então a representação É um recurso disciplinar Interposto Pela autoridade Que julgue Subordinado Seu está sendo Vítima de injustiça Ou prejudicado Certo O que é que ela Vai ter que ser feita Dentro de um prazo De cinco dias Usa contada A ciência Da solução Da reconsideração Do ato O recurso disciplinar Que contraria Os prazos Presquistas Capítulo É considerado Prejudicado Pela autoridade A quem foi destinado Cabendo a esta Arquivá-lo Com a publicação No quadro de aviso Da guarda municipal Beleza pessoal Por fim Nós vamos entrar aqui Nos elogios E dispensas As recompensas Constituem Reconhecimento Dos bons serviços Prestados por servidores Integrantes Da guarda municipal Além de outros Previstas em leis Regulamentos Especiais São consideradas Recompensas Elogios E dispensas O elogio Pode ser individual Ou coletivo O elogio Individual Coloca em relevo As qualidades Morais E profissionais E somente Poderá ser formulado Ao servidor Integrante da guarda Que tenha Se destacado No contexto Da coletividade No desempenho De atos De serviço Ou ação meritória O elogio Coletivo Visa reconhecer E ressaltar O desempenho De um grupo De servidores Integrantes da guarda Ao cumprir Destacadamente Determinada Missão Só serão registrados Nos assentamentos Dos servidores Da guarda Elogios Tratados No parágrafo Primeiro Que é o individual Né Dispensas Elas se classificam Em dispensa total E dispensa parcial Total é regulada Né É regulada Por um período De 24 horas E deverá ser fixada No quadro de aviso Da guarda municipal Com o antecedente De 24 horas Do seu início Não podendo Ultrapassar O total De oito dias No decorrer De um ano civil Essa dispensa Não invalida O direito de férias E a dispensa parcial Isenta o servidor De algum trabalho Ou hora de trabalho Devemos ser Especificada Na concessão Então veja Que é importante A gente ficar Ligado aqui Nessa legislação Nos prazos Nos períodos Né O tempo De suspensão Referente A progressão Das Das transgressões É bem importante Ficar atento A isso Que são situações Que poderão ser Cobradas Dentro Né Da sua prova Esses prazos Esses períodos Os prazos Dos recursos De cinco dias É importante Que você Fique atento A essas dicas Nós demos Uma pincelada Na lei toda Que é uma lei Pequena Mas tem Mas tem Muitas transgressões Daquilo que se pode O que não pode Muita coisa Então fique atento Porque Uma palavrinha trocada Pode ser Uma pegadinha No quesito De você sofrer Uma punição X ou Y Beleza pessoal Muito obrigado Por estar aqui conosco Até agora Por ter nos acompanhado Não deixe de se inscrever No canal Não deixe de ativar O sininho de notificação Curtir E comentar Aquilo que você Achou da aula Aqui que pode ser melhorado Aqui que a gente Pode passar de melhor Pra você Beleza Um forte abraço Do professor Leandro Arroba professorleandro.pp Nosso instagram Pode também falar por lá Pode mandar mensagem Por lá Ok Tem também O monsterflix.com.br Que é o conteúdo Que a monster Disponibiliza Pra você Beleza Vem ser nosso aluno Muito obrigado E aqui é monster